Eu tive um amor Eeeeeee Amor eu to bonito Daquele que mata Um sabor de saudade Eu venho amor Canta bem São coisas que a gente não esquece E mais você não merece E tanta dor É bonito demais Tem o Cisando Batista ele Eu to sozinho Polico de amor Mas hoje estou Tô sooooooo Tá ligado pra eu Aí